Salve, salve galera! Bem-vindo a mais um vídeo meu aí! Hoje vai ser um vídeo diferente aí galera, vai ser um vídeo que eu vou estar repostando no canal aí porque o YouTube galera, esse vídeo que eu enviei não enviou notificação para ninguém e eu vou ver se reenviando ele, ele manda as notificações agora é um vídeo de pegadinha que eu fiz algum tempo atrás aí eu e meu irmão, a pegadinha da cobra, alguns de vocês já devem ter visto no canal aí mas 50% não viu, então eu vou estar repostando esse vídeo, demorou? Então confere o vídeo aí galera, eu vou estar repostando agora, beleza? Então é nóis! E aí rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo! E hoje a gente vai fazer um vídeo que a gente nunca fez no canal a gente vai trazer uma pegadinha, a pegadinha da cobra a gente vai amarrar a linha na cobra e vai deixar escondida ali em algum lugar a gente vai deixar escondida aqui em algum lugar e vai deixar atrás do posto, a hora que chegar alguém a gente vai puxar para ver o que vai acontecer vamos ver a reação das pessoas aí, a hora que vier a cobrona aqui atravessando na frente dela eu trouxe o Jão aí também que está atrás da câmera Caso aconteça alguma coisa, ele vai estar aí de segurança, demorou? Porque vai saber se alguém fica bravo Então é isso aí, agora a gente vai amarrar aqui, ó vai amarrar na cabeça da cobra, vai apanhar lá atrás do posto E partiu então para a pegadinha, falou e... O que você é? Aaaaaaaah!!! Aaaaaaaaaaaah!!! Aaaaaah!!! O celular é pegadinha. Você quebrou a tela do seu celular. Você é doido? É pegadinha. Você acabou de cair em uma pegadinha. Nossa! Que doido! E aí E aí Ó E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL